Você tem dúvidas sobre steel frame, wood frame, tijolo ecológico, adobe, super adobe, qualquer tipo de sistema construtivo sustentável? Eu sou Karina Santana, sou arquiteta e tô trazendo aqui hoje uma novidade que eu acho que você vai gostar. Inscreve no canal e clica no sininho porque agora sim vai ter novidade por aqui e você não pode ficar de fora disso, né? Gente, eu resolvi trazer um quadro novo aqui no canal, pegando muitas perguntas que muitas pessoas me fazem e trazendo a resposta pra essas perguntas aqui, mas eu não consegui achar um nome pra esse quadro. Então eu queria pedir ajuda de vocês, coloca nos comentários aqui, no Instagram. Durante essa semana eu vou deixar várias caixinhas, várias coisas nos stories e peço ajuda de verdade, porque eu não queria nada tipo Karina Responde, queria alguma coisa que tivesse a cara aqui do canal. Vocês me conhecem super bem, quando eu falo com algum de vocês eu vejo que vocês me conhecem bem e vocês, eu sei que vocês se identificam com aqui, com a nossa pegada. Então me ajuda a trazer um nome bem bacana pra esse quadro. A primeira pergunta que eu vou responder nesse quadro eu já ouvi de muitas pessoas. Muitas pessoas me perguntam isso tanto nos comentários quanto por e-mail, por mensagem ou até por telefone. Então por isso hoje eu não vou dizer de quem foi a pergunta, porque eu já ouvi ela muitas vezes, tá? E a pergunta é, se eu fizer uma casa em steel frame e depois, mais pra frente, eu quiser tirar uma parede, eu consigo? Porque a gente sabe que colocar uma parede a mais é muito fácil, né? É só a gente fazer uma parede ali de drywall, tá tudo certo, e isso na alvenaria também, em qualquer sistema construtivo. Mas e se eu quiser tirar uma parede dali da minha casa? Sim, é possível. Porém, pode ser que você tenha que ver se aquela parede faz parte da composição da estrutura da sua casa, você talvez tenha que fazer um reforço estrutural. A mesma coisa que acontece quando a gente tem uma parede de alvenaria que tem um pilar no meio, a gente quer tirar aquele pilar, a gente precisa fazer um reforço. No steel frame é a mesma coisa. Mas, aqui tem um pulo do gato. Se você tá construindo a sua casa, tá fazendo projeto, e tem algumas paredes que você já sabe que você pode querer tirar no futuro, por exemplo, um casal com quatro filhos e eles vão fazer três quartos pequenos e mais a suíte, e pode ser que o filho mais velho, que já tá com 15 anos, quando tiver 18, 19, vai sair de casa, eles vão querer transformar dois quartos pequenos em um maior. Então, aquela parede que divide os dois quartos, se você já souber que pode ser que você queira tirar no futuro, a gente já planeja isso, a gente já diz pro engenheiro que vai fazer o cálculo estrutural, que a gente quer aquela parede de drywall, que a gente não quer que ela entre, faça parte da estrutura da casa. Então, isso já vai ficar muito mais fácil, porque a hora que você quiser tirar, é só tirar como uma parede de drywall qualquer. E a gente pode, sim, planejar isso pra várias paredes. Então, essa é uma das vantagens, mas, como eu sempre digo, planejar é tudo nessa vida. Então, se você fizer um projeto bem planejado, pensando o que você pode querer daqui a alguns anos e tal, pode salvar a sua vida. Se tiver mais dúvidas sobre esse tema, escreve aqui nos comentários pra mim, e se você já tiver outras perguntas pra esse quadro, escreve aqui também. Assim que a gente tiver o nome, eu vou pedir pra você colocar a hashtag do nome desse quadro, mas, por enquanto, a gente não tem, então escreve só a sua dúvida, tá bom? Era isso que eu queria dizer aqui hoje. Esses vídeos vão ser mais curtinhos pra serem bem objetivos. E te vejo no próximo vídeo. Tchau!